Vamos montar as tendas! Rápido! Uma tempestade de areia está chegando! A caravana de Abrão enfrenta grandes desafios. Nosso bebê vai nascer! Meu filho vai nascer! Ajudem! Essa tenda vai desmontar a qualquer momento! Você precisa fazer força para seu filho nascer. Respira e empurra! Vai! Meu Deus! Proteja minha mulher!